Fala Crazy Japão de V, beleza e tranquilidade aí com vocês? Vamos trazendo mais novidades, mais curiosidades aqui para vocês. Lembra da banana que eu cortei com a tesoura? Que corta em rodelinhas? Então vou usar ela hoje e vou usar também isso daqui, que é um abacate. Geralmente esses abacates são importados, esses abacates aqui são mexicanos, ok? E também eu vou usar leite. Mas para quê? O que você vai fazer, Márcio? Você vai fazer uma vitamina aqui para a gente? Sim, vou fazer uma vitamina para vocês, para vocês verem do jeito prático que os japoneses inventaram para fazer vitamina, gente. Bem, o que eu achei no Hyakuen Shop seria esse saco aqui, tá vendo? Ele é feito de silicone e está marcado aqui, ó, Temomi Juicer, tá? Ele vai ser um juicer prático para você fazer com a mão. E aqui atrás ele dá mais ou menos a explicação de como tem que ser feito, né? Você vai misturar a fruta que você quiser junto com um pouco de leite. Aí você vai amassar nesse saquinho de silicone. Vai colocar num copo e adicionar mais leite, ok? Então vamos ver como que funciona isso daqui. Ele é um saco mesmo, ó. Tá vendo? Parece até uma garrafinha, se você for ver. Uma garrafinha de leite. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar as frutas aqui dentro, colocar um pouco de leite e amassar, tá? Se você for ver aqui dentro... Deixa eu ver se eu consigo virar o saco. Ó, eles têm... Por dentro do saco eles têm essas ranhuras, esses triângulos aqui, tá vendo? Que vai ajudar a amassar a fruta em si, ok? Então eu vou trazer a fruta e o leite pra gente fazer o nosso mixer. Bem, gente, então eu já trouxe tá aqui o leite. Tá aqui as bananas cortadas em rodelas do vídeo da tesoura que corta a banana. Se você não viu o vídeo, vai estar aqui embaixo na descrição. E também tem o abacate. Vamos fazer uma vitamina, então? Aí o que eu vou fazer num saco aqui agora? Vou colocar a banana e vou colocar o abacate aqui também, tá? Deu mais ou menos um... Meia banana. Colocando o abacate. E eu não lavei o saco. Tudo bem. Aí aqui eu vou colocar um pouco de leite. Aí está. Vou colocar um pouquinho de açúcar aqui também, tá? Já pra dar uma adoçada. Aí. Aí sim. Aqui está a minha mistura. Agora a gente vai apertar, ó. Aí aqui você vai controlando mais ou menos o... Como você quer a fruta, né? Bastante amassada ou não. Ou quer que deixe pedaços. Aqui a gente vai, ó. Aí que você tem que ter cuidado, ó. Pra colocar pouco. Vou colocar... Acho que coloquei muito... Muito leite, ó. Tá vendo? Qualquer apertadinha que eu dou, o leite vai lá pra cima, ó. Aí que mora o perigo, ó. Essa vitamina no saco. Vou completar um pouquinho com o leite. Vou dar uma mexida, ó. Aí vamos experimentar. Pra ver se é bom ou não. Se ficou bom, né? Eu devia, eu acho que ter apertado mais o... A fruta. Tá vendo? Tem bastante abacate ainda inteiro aqui. Vamos ver se vai ficar gostoso. É. Devia ter apertado um pouquinho mais o saco. Pra deixar um pouquinho menor outros pedaços do abacate. Mas assim é bom também, tá? Pra você mastigar. Hum, que gostoso a vitamina, hein? E é isso, pessoal. Vamos terminando o vídeo por aqui. Eu fiz pra vocês vitamina no saco. Diretamente aqui do Japão. Pra vocês. Uma coisa interessante que a gente acha aqui no Yakuen Shop, tá? Uma coisa prática, né? Você picou ali a bananinha ali com a tesoura. Cortou o abacate. Colocou nesse saco. Misturou um pouquinho. Misturou um pouquinho. Apertou o saco um pouquinho. Viu a consistência das frutas. Colocou num copo. Adicionou um pouquinho de leite. Bateu. E tomou a vitamina bem esperta, bem legal. Aí você pode usar a sua imaginação também. Colocar um pouco de mamão. Colocar, sei lá, o que você quiser. Um pouquinho de granola. Deve ficar muito bom mesmo, beleza? Então é isso. Vamos finalizando então o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, dá aquele like. Compartilha. Se inscreva no canal. Siga-nos também no Instagram. No Snapchat. E também no Twitter. Se você gostou desse tipo de vídeo. A gente apresentando algumas coisas que existem no Yakuen Shop. Deixa aquele comentário aqui embaixo. Que quem sabe eu procuro mais algumas coisas por aí. E tudo mais. E tem muita gente que vai falar que eu tô imitando algum canal. Mas... Gente, eu tô aqui no Japão também. Eu vejo essas coisas. Eu quero mostrar. Eu quero experimentar. E tá aí pra vocês também, beleza? Sempre um pouquinho a mais de informação. Não é? Não faz mal a ninguém. E cada um tem seu espaço. Cada um tem seu público. E é isso, gente. Finalizando por aqui. Então, esse foi Crazy Japão TV. Seus olhos no Japão. Fui. Tchau. Ó, pessoal. Coloquei agora um pouquinho menos de leite. Aí fica mais fácil. Tá vendo? Ó. Até a gente apertar as frutas aqui. E como é silicone, ele estica. Tá vendo? Ó. 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 E fica essa maçaroca aqui menos. Tá vendo? Tá vendo aqui? Ele ficou mais um creme de abacate, né? Agora você pega, completa com leite. A quantidade que você quiser. Mexeu, ó. Aí é só tomar. Esse tá mais gostoso. Tá bem mais... Não tão cremoso, né? Mas tá melhor. As frutas já estão bem mais amassadas. E fica mais fácil de tomar. Beleza? Vou nessa, então. Vamos lá. Choice. Rubinho. Uh. Cubacos.